Olá, meu povo! Eu aqui de novo com vocês, isso mesmo. E como eu estou aí passando para vocês, hoje nós vamos fazer aqui a resenha, a minha impressão relativa a essa, a pedidos, tá, gente? A essa garrafinha, que é uma garrafinha da Avon, e ela tem um compartilhamento aqui, um compartilhamento que a gente não percebe muito, mas que vai ser muito legal para economia de espaço, né? Até mesmo na mochila ou na bolsa da mamãe, do papai, quando for levar a criança para algum lugar. Então, curte aí para a gente esse vídeo, caso você não seja inscrito aqui, se inscreve, segue a gente, tá bom? Então, vem! Então, gente, o layout da garrafinha, ela é nessa parte aqui transparente, essa parte aqui de baixo, ó, ele tem o desenho da Minnie, ó, bem bonito, eu vou mostrar aqui para vocês ao redor, ó, né? Aqui em cima é a tampa, que eu também vou tirar para vocês, e Leia, onde é que está esse compartilhamento? Ela tem um lugar aqui, ó, gente, olhando por dentro, eu imaginei assim, que fosse fácil para a criança tirar, o exemplo, ó, eu estou puxando essa parte aqui de cima para cima, que eu imaginei que fosse fácil de sair, só que não, ela é aqui rosqueada, eu tenho que rosquear a garrafinha para ela poder sair, tá? Ó, então, aqui dentro eu posso colocar o biscoito, aqui eu coloco o líquido, né? Vou girar aqui e pronto, ó, não vai sair, então eu achei bem legal. Agora a gente vai ver essa parte aqui da tampa, ó, ela tira essa parte aqui de cima, você pode colocar o líquido tanto por aqui, quanto por aqui. Agora sobre a tampa, eu gostei dessa parte aqui que segura, porque não tem, ó, ela é rosqueável, eu estou só com uma mão, gente, é leve, só que o que acontece, a criança, ela não vai ter como perder a tampinha, porque ela vai estar aqui, presa. Então, eu achei bem interessante, ó, tá? É aqui de rosquear também, você fecha aqui e ela é desse, gente, assim, o plástico dela, apesar de ser transparente, eu estou apertando, gente, eu estou botando força, bastante força e você vê que ela não vai para o fundo. Então, assim, eu super gostei, né? É bem interessante essa garrafinha e é isso, gente, que eu tinha para mostrar para vocês, caso vocês queiram adquirir, vocês podem estar adquirindo através da minha loja virtual, tanto da Avon, que eu vou deixar aqui na descrição, quanto a minha loja virtual mesmo, na Shopee e nas plataformas aí, que eu vou deixar o link aqui para vocês, tá? Um super beijo no coração, me contem aí se vocês gostaram, se alguém, algum cliente de vocês compraram essa garrafinha, beijo no coração, até o próximo vídeo!